O meu cabelo já começa a bater Mas a sua foda ainda não desafiou A minha voz, você repare eu cantar É a mesma voz de quando o reinado começou A minha voz, você repare eu cantando É a mesma voz de quando o reinado começou Feliz Natal, Brisas Palmeiras! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto